Eu sou o responsável para ser consciente e muito mais fraterno da nossa vida. É a educação dos nossos filhos, junto com o Tiago que não conhece a Deus. E que você possa ocupar avivamente da comunidade dos céus. Os queridos não é uma organização da nossa sociedade que não é uma nossa vida. Eu vou conservar nossa machista, nossa terra, mais ou menos. Eu não esqueço. Eu não estou exposto. Em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes, eu vou enxergar nesse carro e vou conversar o nosso trabalho. Eu vou enxergar nesse dia e vai estar... É dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Apenas com certeza, vocês não serão amigos. Que haja no ar de vocês o verdadeiro respeito. O respeito do esposo de esposa. O respeito do espírito da vida. Apenas com certeza! Apenas com certeza, Rebecca!